Amigo colorado e você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. Felizmente, eu errei o resultado do jogo de hoje. Achei que o Inter iria ressuscitar outro morto, o Corinthians. Depois da atuação do Inter contra o Vitória, o Corinthians, apesar de ter um time terrível, é muito ruim o time do Corinthians, mas ainda é um pouquinho melhor do que o time do Vitória. Então, se o Inter perdeu, vergonhosamente, para o último colocado do Campeonato Brasileiro, não seria nada de se admirar perder para o Corinthians. Eu odeio, claro que eu não gosto de perder para ninguém, mas perder para o Corinthians é doído, não é, torcedor colorado? É 2005, aquele pênalti no Tinga, 2020, aquele pênalti no Ramiro. Então, não dá para perder para o Corinthians. Achei que o Inter iria ressuscitar outro morto, mas fomos bem. O Kudê acertou, pelo menos, no ataque do Internacional, começando com o Wesley, com o Alário e o Wanderson. Então, o Inter começou bem a partida, não precisa de muito, tá, para ganhar do Corinthians. O Inter tem uma folha de 17 milhões de reais, então tem que fazer por onde. Fez muito pouco esse ano, ano passado também. O problema do Internacional não é elenco. O problema do Internacional, eu vejo que é treinador. Eduardo Kudê, é presidente e Eduardo Kudê. Bom, hoje eu gostaria de parabenizar o Wesley pelo golaço que fez. O Inter gastou uma porrada de dinheiro para trazer o Ener Valencia. O Inter gastou uma porrada de dinheiro para trazer o Borré. E quem está resolvendo a parada é o Wesley. O Wesley, hoje, é o jogador incontestável no Internacional. Eu até, quando o Inter foi contratar esse jogador, pelo histórico dele, lá no Palmeiras e no Cruzeiro, eu fui meio contra, porque tinha o histórico de ser meio baladeiro, um cara que não levava nada a sério, mas aqui no Internacional as coisas mudaram. E hoje, o Wesley é, sim, o principal jogador. E se continuar assim, jogando desse jeito, vai valorizar e muito. Tomara que o Inter não venda ele antes de... Bom, ano que vem tem que ficar mais um ano com o jogador e ganhar alguma coisa. Esse ano eu não acredito em título, não porque o elenco do Inter seja ruim. Não, longe disso. Mas Eduardo Kudê não tem cacife para levar o Inter mais longe do que um meio de tabela ou uma vaga para a Libertadores. Então, parabéns ao Wesley aí. Jogou muita bola. E Robert Renan, outro jogador também, tem que fazer justiça, é de se repensar agora o Robert Renan na lateral esquerda do Inter. Com a bola no pé, tem muito mais qualidade do que o René. Foi muito bem. Esses dois jogadores, na minha opinião, foram os melhores da partida. Wesley e Robert Renan. Bom, e é isso aí, gente. O Inter não ressuscitou o morto Corinthians. E vamos aí... Tomara que sábado o Inter não ressuscite o morto Grêmio, né? O Grêmio que vem muito mal. O time do Grêmio realmente é fraco, né? O Renato, se fosse outro técnico e não o Renato Gaúcho, o técnico do Grêmio já seria demitido. Mas como o Renato tem uma história gigante no Grêmio, eles vão poupar. Aí o Renato até, eu acho, o Grenal. E daqui para frente eles vão ver o que vão fazer. Mas é o problema deles. O Inter não ressuscitou o Corinthians. E eu espero que o Inter não ressuscite o Grêmio. Eu fiz um vídeo falando que o Inter iria ressuscitar o Corinthians. O Inter não ressuscitou o Corinthians. Eu fiz um vídeo falando que o Inter iria ressuscitar o Grêmio. Tomara que sábado o Inter possa ganhar do Grêmio. E, bom, enfim. Eu falei antes, né, enchente, que quem ganhasse ou perdesse iria perder o Grenal de qualquer jeito. A verdade é essa, né? Pelo que nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul, perder ou ganhar, alguém vai ter que ganhar ou empate, mas a verdade é que, na moral da história aí, nós gaúchos, já perdemos, né? E perdemos muito. Mas, se for para ter um time vencedor, que vença o Inter. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E um forte abraço. vamos lá. vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.